Pelo clero, pelos governantes que busquem alternativas para o bem comum, pela cidade carangola, pela saúde do Marlos, pela paz do mundo, pelos sacerdotes que doaram suas vidas a favor da vida dos outros, pelo perdão da humanidade, por todos aqueles que têm resistência na proximidade com Deus. Estamos rezando por todos que trabalham na área da saúde, pelas autoridades que estão trabalhando na prevenção da sociedade, por todas as vítimas do Covid-19, pela recuperação da saúde da Bruna Fava, pelas famílias do mundo inteiro, pela saúde de Maria Dias. Eu vou agora acender as velas que estão aqui do lado do Santíssimo, pedindo que essa luz que nós vamos acender agora aqui seja a luz de Deus na sua vida e na vida de nossas comunidades. Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Abre bem as portas do teu coração E deixa a luz do céu entrar Quero rezar por você, que é aqui de Carangola, nas nossas duas paróquias, Santa Luzia e Nossa Senhora Aparecida. Quero rezar por você, que é meu paroquiano também, na paróquia de São Mateus, em Faria Lemos. E por todos que nos acompanham através do Instagram, no Facebook também da nossa paróquia. Aproveite esse tempo, escute a palavra, mas também quando for um momento de silêncio, sinta-se aqui com a gente, dentro da nossa capela, fazendo um pequeno instante de silêncio, para que a gente possa iniciar bem o nosso momento de prece. Obrigado. Obrigado. Amém. 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 Diante de Jesus na Eucaristia, nós somos convidados a lembrar da vida. Ele é o Senhor da vida, da história, do tempo. Amém. Nesses dias, nós temos visto que o tempo, ele é precioso, ele é importante. Como que a história, ela é importante, nos ensina. E como que a vida é importante. Nesse distanciamento social que nos foi colocado como proposta pela igreja, pelas autoridades em saúde, nós percebemos que nós temos tempo, nós podemos ter tempo. É preciso cuidar da vida. Jesus nos convida a cuidar da vida. Ensina-nos, Senhor, a cuidar da vida antes de tudo. Cuida da vida de cada pessoa que, nesse momento, nos acompanha em oração. Cuida das nossas comunidades. Cuida das nossas paróquias. Cuida do mundo inteiro para que possamos alcançar o ideal do ser humano, que é a vida. O cuidado, o diálogo, a comunhão. Você que está acompanhando com a gente da sua casa, aproveite esse tempo para reorganizar a sua vida, a sua fé. De repente, você não tem ido muito à igreja, não tem participado. Esse é o momento de você fazer os seus propósitos, fazer uma lista daquilo que você precisa melhorar. E diante de Jesus na Eucaristia, a gente consiga crescer, amadurecer, melhorar. E agora nós vamos pedir perdão diante de Jesus pelos nossos pecados, pela nossa ignorância, pela nossa arrogância. Pedir perdão porque, às vezes, a gente fica chateado com o que a gente escuta e vê. Às vezes, a gente sente no coração meio que uma derrota pela atitude de muitos que não querem cuidar da vida. E, às vezes, até julgando, nos criticando, o Senhor nos dê um bom senso. Pedir perdão, Senhor, pelas vezes que não tivemos bom senso. Não tivemos equilíbrio para lidar com quem pensa diferente de nós. Perdão, Senhor, pelas vezes em que nós não acreditamos na igreja, nas orientações que ela nos dá. Perdão, Senhor, pelas vezes que difamamos o Papa Francisco. Perdão também pelas nossas ações dentro de casa, os nossos familiares, os que estão mais próximos de nós. Por tudo isso, e pelo que cada um trazemos em nosso coração, tem de piedade de nós, Senhor. Queria eleição, queria eleição, queria eleição. Cristo eleição, Cristo eleição, Cristo eleição, Cristo eleição. Cristo eleição, Cristo eleição e queria eleição. Amém. 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 dessa gente, mais ou menos 5 mil homens, mas Jesus disse aos discípulos, mandai o povo sentar-se em grupos de 50, os discípulos fizeram assim e todos se sentaram, então Jesus tomou 5 pães e os 2 feixes e levou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e deu aos discípulos para distribuí-los à multidão, todos comeram e ficaram satisfeitos e ainda sobraram, foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram, palavra da salvação glória a vós, para nos ajudar nesse momento da adoração, nossa oração, eu queria chamar a atenção para alguns pontos que esse Evangelho traz para a gente, você que está aí nos acompanhando também, é um Evangelho muito conhecido de todos nós, lida-se algumas vezes durante o ano em nossas celebrações, então é um Evangelho familiar já para a gente, como deve ser a palavra de Deus sempre, ela deve ser familiar, deve ser algo assim muito presente, muito presente, íntimo de nós, nós devemos ter uma intimidade com a palavra sempre, isso é importante, mas não é esse o aspecto principal, eu quero destacar outros, primeiro, o Evangelho fala de multidão, nós estamos vivendo um tempo de distanciamento, seja longe de multidões, o momento agora não é de multidão, o momento agora é quase que uma solidão, mas não podemos ver a solidão no sentido negativo, é uma solidão mistéria, é a solidão daquele que se recolhe para meditar, para se reorganizar, para começar de novo daqui a pouco, se preparar para estar no meio de todos, para voltar à multidão, nós estamos meio cansados, não é, todos nós, de tanta coisa, de tanta gente, de tanta correria, então esse momento de solidão, a gente reabastece a nossa energia para darmos conta de novamente estar no meio da multidão, mas agora não é hora de multidão, é hora de distanciamento, de alguma forma, Jesus já ensina isso aos discípulos, diz, olha, organiza a multidão, coloque em grupos, 50, enfim, Jesus já entende que no meio da multidão tudo é mais complicado, é importante organizar-se, mas tem um outro detalhe, os discípulos pensam como alguns dos nossos tempos, os discípulos falam assim, manda todo mundo embora, que responsabilidade nós temos sobre a multidão, que cada um vá para a sua casa, que cada um sobreviva da forma que for, nós não somos responsáveis pela fome da multidão, Jesus vai dizer, não, dai-lhes vós mesmos de comer, então Jesus, antes de mais nada, antes de saber de qualquer outra coisa, ele se preocupa com a vida, nosso país tem que cuidar de todos, nesse momento onde todos correm o risco de como essa multidão, diz aqui, uma multidão faminta, no risco iminente que estamos, de termos uma multidão faminta, aqueles que são responsáveis não podem lavar as mãos, diz Jesus, dai-lhes vós mesmos de comer, os nossos governantes, nós mesmos temos que nesse momento fazer a nossa parte, Jesus é o pão da vida e como ele nos alimenta, ele pede também que alimentemos os outros, e aqui uma esperança, aquele que se propõe a alimentar, não passa fome, porque sempre sobra, nessa experiência de comunidade, eu tenho percebido uma coisa já faz um tempo, toda vez que a gente faz uma celebração e propõe uma partilha, cada um traz alguma coisa à sua casa, sempre nos surpreendemos, porque sempre sobra, e sabe onde sobra mais? Onde as comunidades são mais pequenas e mais carentes, quanto menor e mais carente uma comunidade, mais sobra, porque Cristo alimenta, Ele não deixa faltar. Vamos aproveitar esse Evangelho e diante de Jesus, nesse tempo em que não é bom estar no meio da multidão, é melhor estarmos sós para cuidar da vida, que esse tempo seja uma oportunidade para a gente, para meditar sobre a nossa fé. Antes não era tempo de solidão, antes não era tempo de distanciamento, então se você estava distante, você estava errado. Agora é tempo de distanciar, então não é para ir para a multidão, porque se com você está errado. Há um tempo para tudo debaixo dos céus, tempo para sorrir, para chorar, tempo para nascer, para morrer, tempo para plantar e tempo para colher, e há tempo para estar no meio de todos, e tempo para estarmos só. Vamos pedir a Jesus que nos ajude a compreender isso, para que a gente possa viver bem a nossa fé. Aproveite esse tempo que está sozinho, aproveite, leia, estude, descanse, durma, aproveite a presença da sua família, perdoa quem precisa perdoar, ame, quem precisa amar. Amém. 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 Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Amém. Jesus Cristo é o Senhor, glória a ti, Senhor. Amém. A minha vida Ele é o Senhor, a minha vida Ele é o Senhor, a minha vida Ele é o Senhor, glória a Ti Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor, o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, glória a Ti Senhor. Chegaram mais pedidos de oração nesse nosso momento. E eu quero lembrar aqui alguns que nos enviaram, rezando para que todos passem por esse momento com fé em Deus. Pela descoberta da vacina para o coronavírus, vencer essa pandemia com disciplina e solidariedade. Pelos idosos, tenham fé, paciência e conscientização em relação aos riscos do vírus. Pelos enfermeiros e médicos e todos os funcionários da Casa de Caridade e Hospital Evangélico. Pela família de Deus, pela saúde de Laurita Pacheco. Para que os governantes olhem com carinho pelo povo, principalmente pelos mais necessitados. Pelos cuidadores de idosos e acamados. Também pelos nossos irmãos que estão nos presídios. Alguns aqui de caracolos. Nós vamos colocar também essas intenções aos pés do Santíssimo. Para que nossa prece chegue ao coração de Deus. Mais uma vez nós vamos fazer o nosso silêncio e a oportunidade que você tem de colocar também diante de Jesus os seus pedidos. O silêncio do seu coração. 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 Nós vamos agora então nos prepararmos para receber a bênção do Santíssimo. Você, na sua casa, que acompanha conosco, reúna aí a sua família. Chame aqueles que estão dispersos. Para que nesse momento, todos possam receber a bênção do Jesus, o Santíssimo Sacramento do Altar. Suprime, sacramento, adoremos neste altar. Nosso antigo testamento. Tchau. 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 seja o Espírito Santo Paráquio, bendita seja a Grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita seja a sua gloriosa Assunção, bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição, bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe, bendito seja São José, seu Castíssimo Esposo, bendito seja nosso Deus, os seus anjos e os seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a nossa Igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, sobre o nosso Bispo, o Pai Manuel Messias, sobre o nosso Pará e todo o Clero, sobre o Chefe da Nação e do Estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça, dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de Vossa vontade o Brasil, este Bispo, as paróquias em que habitamos, cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar ou que se recomendaram as nossas orações. Tente misericórdia dos fiéis que padecem no purgatório, dai-lhe Senhor o descanso e a luz eterna. Amém. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou nesse momento de oração, aí da sua casa, pelas redes sociais. Nós teremos outros momentos de oração. Domingo, às 19h30, nós temos a celebração da Eucaristia. Você vai poder acompanhar novamente pelas nossas redes sociais, também aí pela Rádio Educativa 96,7. Desejo que a bênção que nós temos agora no Santíssimo possa te encher de esperança, te tirar desse espírito de tristeza, de fraqueza, de desânimo, você que de repente está esses dias um pouco desolado, desanimado, você que não está encontrando uma saída, de repente, para algumas dificuldades. Então, que essa bênção chegue libertando o seu coração, abrindo os seus caminhos para que você possa encontrar a melhor maneira de viver esse tempo. Jesus, Ele é abundante. A sua misericórdia não nos falta. Agradeço mais uma vez os que nos acompanharam aqui, nos ajudaram, a Teresinha, ao Jean e ao Marcelo. E a você que esteve com a gente nesse momento. Permaneça mais um pouquinho com a gente, no nosso silêncio. Que Deus te abençoe. Te desejo uma excelente noite. As minhas mãos se elevam, minha mão se elevam, minha mão se elevam, minha mão se elevam,